É o seguinte, agora você aí de casa, você mesmo que tá sentada aí no sofá, se você tem o dom pra fazer um número diferente como dançar, cantar ou realizar truques e performance, participe do Isso é Sensacional? Gente, é só você se inscrever na página do Facebook do Sensacional que está aparecendo aí na tela da sua TV. Se você for selecionado, vai se apresentar aqui comigo no palco e se a plateia gostar, você ainda ganha um prêmio em dinheiro. Olha que legal. Bom, e pra começar, eu estou vendo uma caixinha ali que eu não sei o que tem dentro dessa caixinha. Você sabe o que tem dentro dessa caixinha? Ainda não. Ainda não? O que será que tem? Será que tem uma cobra aqui, um rato? Será que tem um diamante? Um anel maravilhoso, todo poderoso? Será que tem? Bom, gente, nós vamos receber agora o mentalista Carlos de la Ré. Seja bem-vindo, Carlos! O que o Carlos vai aprontar aqui com a gente? Olá, Dani, tudo bem? Tudo bem, querido? Como é que você tá? Tô ótima, melhor agora com a sua presença aqui. Tudo jóia. É um prazer estar aqui no seu programa. Agora me fala uma coisa, o que você vai fazer aqui? Eu vou hoje colocar fogo. Gente, já assustei, já, o homem já com fogo. Fogo no seu programa. Dani, é o seguinte, já todo mundo tem um sonho de ganhar na loteria. Vocês têm sonho de ganhar na loteria? Sim! Sonho de ganhar na loteria. A ideia é o seguinte, o que você faria se você ganhasse na loteria? Essa é a ideia. Porém, eu não consigo prever os números da loteria, senão eu estaria milionário, não é? Mas eu consigo influenciar as pessoas a pensarem nos números que eu quero. Você acredita nisso? O poder da mente, assim, você vai... Isso. Você vai... Vou influenciar as pessoas a pensar o número que eu desejo que ela pense. Ah, é? É. E também, se você ganhasse na loteria, você faria o quê? Talvez compre um carro, uma casa pra sua mãe, ou algo nesse sentido. Eu queria que cada pessoa aqui, tem um pessoal que já tá com uns papéis aí, escrevesse o que faria se ganhasse na loteria. Mas não mostra pra ninguém, escreve, dobra três vezes o papelzinho. Enquanto isso, eu quero te mostrar uma coisa. Pode trazer meus livros, por gentileza? Você pode vir aqui me ajudar? Posso? Lógico, vou aqui no palco com você. Vou pegar meus livros, eu quero te mostrar algo sensacional. Como diz o seu programa. Como o nosso programa, sim. Eu tenho aqui três livros, ok? Três livros. Expresso do Oriente, que tem aqui... Embrolhando o Peixe. E esse outro aqui é o Giovanni. O Peixe, o Giovanni e o Expresso Oriente, certo? Três livros. Nossa, o livro tá vivo já, viu? Você pode me ajudar? Segura esse envelopinho, por favor. Dani, olha só, eu quero que você simplesmente toque um dos livros, toque um deles, toque. Esse, pode segurar. Olha só, Expresso do Oriente. Eu vou passar os livros assim, é um livro mais ou menos com 200 páginas. Eu vou passar ele assim, você fala, para, a gente escolhe uma página aleatória. Você vai ler só com a sua mente, não vai falar. Tudo bem? Vai lá, a hora que você quiser. Fala, para aqui, ó. Para. Aqui, espera só um pouquinho até o final. Vai lá. Para. Ótimo. Aqui em cima, só na sua mente, não fala. Leu? Ele tá num veículo, no meio de locomoção, não é um carro, é num vagão de um trem, num vagão restaurante, é isso? É! Gente, tô arrepiada. Para, você é um fantasma. Qual era o número, qual era o número da página, você lembra? Nossa, esqueci, não, lembro, 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 lembro. Posso falar o número? 142? 142, podemos ir lá? Vamos lá, 142. Aqui, 129. É. A câmera pode chegar aqui, pertinho, 140, 143, a página 142. Gente, caramba, sumiu a página, como isso? Olha que fantástico, isso se chama alucinação, Dani. Você pode abrir o envelope que tava com você? Vai falar que a página tava ali dentro. Antes de você escolher o livro, lembra disso. Pode pegar. Para. Ai, mentira, gente! É isso. Pode mostrar. Caramba, como isso é possível? Isso, exatamente. Gente, olha aqui, ó, exatamente... Ui, rasguei? Não, não tem problema, eu tava rasando. Ó, página 142, eu comecei a ler. Pode encaixar aqui. Pode tentar encaixar aqui. Exatamente. Aqui, ó, de geada passou um alemão andando pela linha de um lado para o outro, ele tentou enxergar até o vagão do restaurante. Gente, tô passada com você, Carlos. Como isso é possível? Isso é o poder da mente, provocando uma alucinação. Caramba, é verdade que faz 15 anos já que você trabalha com isso? 15 anos, 15 anos que eu passo mentalismo. 15 anos, você tá com 34 anos agora? 34. Então você começou bem novinho. Na verdade, pra isso, desde pequeno eu sempre tive uma sensibilidade. Mas eu comecei a estudar até em 15 anos, pra poder deixar essa sensibilidade mais fácil. E o que você vai apresentar mais pra gente? Legal. Vamos fazer o número, então? Podemos fazer o número? Vamos. Mostra o pessoal que já tá com os papéis ali, Dani. Vamos mostrar que eles estão todos com os papéis. Já. Pode mostrar o pessoal ali. Tá todo mundo que escreveu um sonho aí? Sim. Olha só, vamos colocar o sonho aqui, tá? Pode ir colocando aqui, ó. Eu vou passando assim. Pode ir colocando. Coloca o seu sonho, coloca o seu sonho. Coloca o seu desejo, tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Rapidão. Nossa, muito interessante, viu? Até o fim. Carlos... Muito bem. Todo mundo colocou o sonho aqui. Escritos. Me impressionou aqui hoje, viu, Carlos? Aqui. O sonho de todo mundo escrito. O que eu quero que você faça? Você vai pegar aqui... Um sonho. E vai pegar um deles. Pode pegar um. Sem olhar isso. Resseou o papelzinho? Achou? Nossa, eu não tô conseguindo pegar. Pega aqui. Ah, peraí, consegui pegar um. Pronto? Peguei. Esse eu quero que você guarde. Quer trocar? Não, eu quero... Não mostra, então. Tá, não mostra. Vamos tentar influenciar todos agora. Assim. Vamos pensar na loteria. Eu queria pedir ajuda para as duas... Moças lindas. É, minhas danizetes. Isso, as danizetes. Olha só. Você pode abrir aqui, por favor? Isso que eu vou pegar. Olha só. Só você abrir assim. Agora nós vamos começar... Eu vou jogar essa tampinha aqui. Na plateia. Vai escolher uma pessoa aleatória. Porque não pode ser combinado, Dani. Olha só. De costas eu vou jogar. Quem pegar, só pega a tampinha e fica de pé. Tudo bem? Um, dois, três e... Pode erguer mais o pano, por favor? Quem pegou a tampinha? Pode levantar? Isso. Ela pegou. Como é o seu nome? Taís, olha para mim. Eu vou falar três palavras e você vai pensar num número. Vamos começar a loteria. E quando eu fechar a mão, você fala um número. Pode ser de dois dígitos, qualquer número. De um a noventa e nove? Quinze. Quinze. Os números são aleatórios. Pode esticar mais um pouquinho para eu escrever aqui, ó. Então, zero, três. Quinze. Quinze. Então, temos zero, três, temos quinze. Zero, três e quinze. Joga a bolinha para o outro lado agora. Zero, três e quinze. Seu nome é? Bruna. Bruna. Acompanha a minha mão. Acompanha a minha mão. Meu dedo. Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Quando eu esconder a minha mão, você fala um número de dois dígitos. Tudo bem? Dezessete. Dezessete. Você está concordando que elas estão falando o número que ela quer? Que elas desejam? Estou vendo. Não tem nada combinado aqui, não. Cada um está falando o que quer. Dezessete. Dezessete. Mais um número. Pode jogar a bolinha. O último número agora. O que será que vai acontecer aqui no palco, gente? Pode ficar de pé? Você escreveu o sonho, não é? Quem escreveu o sonho, fica tranquilo, que nós não vamos revelar quem escreveu. Então, joga para trás a bolinha. Eu quero que uma outra pessoa pegue, que não participou ainda. Olha lá em cima. Zero, três, quinze, dezessete. Olha para mim. Tudo bem? Agora, olha só. Vem aqui, Dani, por favor. Dani, eu quero que você faça assim com a sua mão. E feche a sua mão. Isso. Abre a sua mão. Isso. Você vai ficar passando a sua mão para lá e para cá, assim, ó. Quando você quiser, você pega na minha mão. Tudo bem? Tá. E aí, quando ela pegar, você fala o número. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Você entendeu? Não, eu não entendi nada. Foi bem subliminar, hein? Vamos lá. Você falou pela... Segura aqui. Tá. Quero ver o que vai dar nisso. Vinte. Será que é chambocagem? Isso, gente? Será que... O que é? Zero, três, quinze, dezessete e vinte e quatro. Tá. Dani, você tem um sonho que você escolheu. Nós não vamos revelar quem escolheu, mas vamos revelar o sonho. Isso é muito importante. Vamos ler o que está escrito. Vai falar que os números estão aqui, hein? Viagem para Orlando Disney. E para Disney. É um sonho comum, não é? Vamos segurar aqui, então, ó. Ah, só um pouquinho. Viagem, né? Viajar. Cuidado. É Disney, é isso? Isso, Disney. 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 Então, vamos só recapitular. Você pode devolver a tampinha para mim? Tá aqui? Obrigado, querida. Olha só. Quatro pessoas falaram números aleatórios, correto? Três, quinze, dezessete e vinte e quatro. Foi escolhido também um sonho aleatório. E para Disney, não é isso? Sim, sim. Pode ficar aqui do ladinho. Vocês podem ficar do ladinho. Vou pegar aqui a chave da mesa. Tá aqui. Tá aqui. E nós temos a caixa. Vou te entregar a chave. Olha só que interessante. A caixa está aqui. Alguém chegou perto da caixa? De jeito nenhum, não é? Não, está lacrado essa caixa. Já fica nervosa, né? Vou colocar aqui. Vamos abrir aqui. Pera aí. Bem devagar. O que será que tem dentro dessa caixa, hein, gente? Vem falar rápido aqui. Pode segurar. Você pode mostrar o que eu tenho aí. Bom, estou vendo dois envelopes. É isso? Isso. Dois envelopes. Certificado. Isso. E aqui eu tenho um cilindro. Está bem fechado. Olha só. Os números foram três. Pode abrir de novo. Três. Três. Quinze. Dezessete e vinte e quatro. Três. Quinze. Dezessete e vinte e quatro. Olha isso. Eu escrevi isso em casa, antes de sair de Maringá. Os números. Três. Ah, mentira! Quinze. Dezessete e vinte e quatro. Nossa, gente! Mas não é só isso. Nós temos os números aqui. Pode segurar para mim, por favor? Uau! Olha que interessante. Você escolheu qualquer sonho. Seria diferente. Tinha vários sonhos diferentes. Vamos abrir aqui, bem devagar. Uma passagem para a Disney vai ter aqui? Eu vou dividir, sim. Você pode abrir aqui. Assim, olha. Só que você mesmo pegue. Tá. Ó. Pode pegar o que tem aqui dentro. Vou pegar aqui. Mais nada. O que é? Aqui, tá. Perdão. Ah, tá. Cabe aqui. Aqui. Ai, mentira! São Paulo para Orlando. A passagem! Mas olha só. Olha isso! Visitar Orlando não é ir para Orlando. Olha isso aqui. Você ainda tem aqui algo sensacional. Porque ela foi específica. Carlos, eu tô passada com você. Ela queria ir para a Disney. Então, são dois ingressos para a Disney World. Gente, isso é sensacional ou não é? E eu tinha tanta certeza que isso ia acontecer. Olha só. Que é para ganhar vocês a plateia mais linda. Olha isso. Carlos, eu tô passada com você. Ela disse Disney, não é? Isso. Pode colocar a música para mim, por favor. Uau, ele vai fazer uma striptease aqui? Mentira! Gente, que loucura! Carlos, como que você consegue fazer isso? Como que você consegue fazer isso? Na verdade, foi vocês que fizeram. Não fui eu. Eu só escrevi. Não, mas isso é impossível. Pessoas de mente aberta conseguem sempre ter o melhor para vocês. Nossa, olha, vou te falar uma coisa. Você lá de Maringá, é isso? Sou lá de Maringá, do Paraná. De onde surgiu essa ideia de trabalhar com a mente, assim, das pessoas? Como que foi que surgiu isso? Na verdade, eu comecei com o mágico. E aí, quando eu comecei a ver que meus shows, eu conseguia fazer algo além da mágica. Eu poderia realmente fazer algo diferente. Foi quando eu comecei a fazer o mentalismo. E tô estudando já, tem todos esses anos. Mas, pra vocês, queremos sempre estar agradando vocês. Te agradar, agradar o pessoal que tá em casa. Que legal, viu? Parabéns. Esse número nunca foi feito na televisão. Eu posto nos meus shows. Eu tava aqui com muito medo de fazer aqui, mas deu super certo. Quero agradecer a todos. Que legal, né? E você que já se apresentou no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia. Tá viajando bastante. Sim, eu vou estar agora em outubro. Vai o primeiro congresso mentalista da América do Sul. Sul-americano. Eu sou o único brasileiro que vai estar credenciado a ser uma atração nesse congresso. Tô muito feliz em representar o nosso país. Que legal. Bom, a pergunta é... Tá. Gente, o Carlos, o show dele foi sensacional ou não foi sensacional? Sim. Poxa, que legal. Todos sensacionais? Sim, a plaquinha todos virados, sim. É isso? Que legal. Todas, unanimidade, é isso? Deixa eu ver. Todos gostaram. Obrigado demais. Olha, todos gostaram. Obrigado demais. Todos, que legal. Então vai ganhar uma bumfumfa aqui, um dinheirinho, olha. Parabéns. Obrigado, galera. Parabéns, Carlos. Valeu. Muito sucesso pra você. Valeu. Obrigada por estar aqui no nosso sensacional, trazer um pouquinho mais de alegria e magia aqui pra nosso programa, viu? E confia no Senhor teu Deus. Ele satisfará todos os desejos do teu coração. Obrigado. Obrigada, querido. Obrigada. Gente, olha, vou te falar, viu? Eu fiquei impressionada. Vocês não ficaram impressionadas? Gente, eu fiquei impressionada. Como que... Caramba, tava tudo ali. Não, três provas, né? Não, quatro, porque ele mostrou a passagem, ele mostrou o ingresso pra Disney, ele mostrou os números, ele estava com a camiseta do Mickey. Caramba, muito bom, muito bom mesmo.